Afirmações divinas Eu recebo agora as ondas de amor e paz Perdão e cura do Criador E liberto do meu ser agora Tudo que não é amor e harmonia divino Estou agora amplamente banhado na luz E no amor do Criador Contemplando o meu novo ser de luz Que eu sou saudável, feliz, próspero e abundantemente Fortalecido na luz divina Protegido de todas as maneiras Obrigado, obrigado, obrigado E assim é